Música A gente conseguiu manter uma distância bem boa no começo do Enzo Depois do pitch, acabou que eles acabaram se enroscando ali na primeira volta Eu parei totalmente de usar push, logicamente no final eu não ia deixar eles ali à toa Usei eles na reta, mas somente quando o carro tava em linha reta Pra não ter perigo nenhum de acontecer nada de errado ali Com distracionar, gastar pneu à toa O carro tava perfeito, a equipe fez um ótimo trabalho A ideia era sair daqui com a vitória A gente tem que aproveitar o carro quando ele tá nessa Aqui a gente sabe que eles tocaram é muito difícil A gente tem um carro muito rápido, graças a Deus, desde o começo do ano Cascavel a gente teve uma infelicidade lá Que é uma quebra de uma barra traseira na tomada de tempo Que acabou nos colocando em último nas duas corridas Demos muitos pontos e estamos voltando A gente vai na caça agora desses pontos Pra brigar até o final com quem tiver aí na liderança Vamos, se Deus quiser, a gente 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 na liderança Obrigado.